O povo canta o hino nacional em frente ao Palácio do Alvorada, na esperança de que o presidente apareça, mas nada acontece. É o descerramento da bandeira nacional às seis horas da noite. O presidente não vem, mas o povo está lá, com esperança e fé. Após o hino nacional, eles oram o Pai Nosso e sempre com a esperança de que alguma coisa de bom, daquilo que eles desejam, do que eles estão pedindo, vai acontecer. Mas o presidente não aparece, ele está em casa, mas não vem. Nossas prevenças, assim como nós, perdoando as regras do Espírito, não deixe de cair em casa, mas de cair em sua mão. Eles fazem até uma marcha, a maioria ali, mulheres e crianças, marchando, como se fossem soldados. Soldados do Bolsonaro, soldados do capitão, soldados da esperança, soldados de que alguma coisa de bom vai acontecer, daquilo que eles querem. Mas o presidente não apareceu. As mulheres marchando em torno. Nós marchamos no alvorada em favor do capitão. A esperança é a última que morre, realmente. Essas pessoas estão muito convictas de que algo vai acontecer e de que o Lula não subirá a rampa. Primeira-Dama Nacional, é do Exemplo. Estamos juntos com você. Estamos juntos com você. Mulher que luta contra o mal. Ouça o mundo, preste atenção. E por último, eles fazem uma manifestação em favor do cacique Sererê, que ainda está preso, por crime de opinião. Sererê! Solte o Sererê! Solte o Sererê! Peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Muito obrigado!